E voltamos a falar da visita do presidente Emmanuel Macron ao Brasil. De São Paulo, o presidente seguiu para a capital federal, depois de agendas ligadas ao meio ambiente e economia. Macron chega à Brasília para a pauta política. E quem acompanha tudo de perto é o repórter Marcelo Dias. Boa tarde, Marcelo. Eles estão reunidos neste momento? Ainda vão se encontrar? Como é que está? Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Estamos aqui na frente do Palácio do Planalto. O presidente Macron acabou de entrar nesse momento, que no espaço reservado aqui para o cerimonial, teve todas as pompas aqui para receber o presidente, com os dragões aqui cantaram, tocaram o hino nacional, também o hino da França. O presidente faz mais ou menos uns 3, 4 minutos que acabou de entrar e está assinando uma carta de intenções entre Brasil e França. Mas o principal, Priscila, de tudo isso, que nós estávamos aguardando aqui para o agronegócio, seria o acordo do Mercosul com a União Europeia, que até o momento não aconteceu. Ontem mesmo, em São Paulo, na visita que o presidente fez por aí, ele já deixou avisado que possivelmente não vai acontecer esse acordo, justamente por uma questão de proteção das próprias tarifas europeias, das próprias tarifas da França, que impede esse acordo da União Europeia aqui com a gente. O que acontece, Priscila, é o seguinte, a agricultura lá da França, a gente sabe que é bem protegida nessa questão das tarifas. Mas o presidente Lula, no ano passado, já tentou lá na COP30, na conferência, esse acordo com o presidente, conforme a gente tem lembrado, quando ele esteve lá participando dessa conferência. Lá, durante um jantar, não conseguiu esse acordo e, pelo jeito, aqui no Brasil também não deve acontecer, conforme o anúncio do presidente da França já fez em São Paulo. O que nós apuramos, Priscila, até o momento, agora pela manhã, é que também não deve ocorrer esse acordo aqui do Mercosul com a União Europeia, principalmente porque o presidente Macron fez uma série de exigências colocando essas questões ambientais, do qual o Brasil já está colaborando, já está fazendo, mas, como desculpa, o presidente destacou essas situações, Priscila. Então, o que era mais aguardado para a gente, diante de tantas pompas, de tantas visitas que o presidente Macron fez aqui, junto com o presidente Lula, passando, inclusive, pelo Pará, não deve acontecer, Priscila. Ou seja, vai ser frustrada. A não ser que, daqui a pouquinho, no almoço que deve acontecer aqui no Itamaraty, que vai ser recebido o Macron lá também com outras autoridades, possa ser que tudo isso, o presidente Lula possa convencê-lo do contrário. Mas, pelo menos, até o momento, Priscila, nenhum acordo fechado nessa parte, que é o que estava todo mundo aguardando aqui para o nosso setor. Por enquanto, eles estão lá dentro e vai ter uma coletiva de imprensa em seguida, Priscila. Tá certo. Seguimos na expectativa, né, Marcelo? E aguardamos aí novas informações. Obrigada aqui pela sua participação. Excelente dia para você.